A grande coisa do Brasil. Porque ele pregava com uma sinceridade, com uma vibração, com uma força. Almas santas há, e não poucas, muitas. Ele falava com você, e a sensação que você tinha é que a única coisa que importava para ele era você. É a santificação do trabalho, quer dizer, a cada cristiano, qualquer que seja o seu ofício e a sua situação na vida. Eu vejo que não é um sacerdote, é um santo. É um homem que está na busca de santidade. Porque quando eu falo no santo, lágrimas vêm no ar. Um dia cruzei com São José Maria, cumprimentei, e ele me disse, você, estarei disposto a ser sacerdote? E eu falei, tudo com uma naturalidade impressionante. Ele falou, sim, padre. Ele disse, não, não diga sim. Pensa e me diz depois. Ele disse, não preciso pensar, mas pensa. E pronto. Tchau. 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 Tchau.